Neste vídeo vamos falar sobre a tag Summary. É uma extensão aí da última aula que nós tivemos sobre a tag Details. Nós vamos ver o uso dela nesse vídeo agora. Como você pode ver aí na tela, a Summary ela abre e fecha, o que significa que a gente vai ter conteúdo e o seu conteúdo é texto. Então a gente vai colocar ali o texto, o resumo de uma área detalhada do nosso site. Falando sobre o seu objetivo, nós devemos utilizar a tag Summary sempre dentro da tag Details. Ela não deve vir em outros lugares. E a tag Summary ela vai ser um resumo da área de detalhes. Então você vai ter uma área no seu site, onde você vai colocar, por exemplo, uma palavra e se a pessoa clicar, o usuário clicar nessa palavra, você vai exibir um conteúdo que vai estar oculto, vai expandir esse conteúdo, como se fosse parecido com aqueles colapso que você talvez já tenha visto algum plugin na internet. e vai exibir uma área detalhada falando sobre aquele conteúdo, tá certo? Então esse é o uso principal e o único uso, pelo menos até a data desse vídeo, da tag Summary. Falando sobre os atributos, a tag Summary ela herda todos os atributos globais, então você pode dar uma classe, um ID, usar um style dentro dela sem problema nenhum. Ela não tem nenhum atributo específico e o CSS padrão da tag Summary é o Display Block. Então ela vai possuir todo o conteúdo, toda a largura do conteúdo do seu pai. No caso, o Details, que por sua vez, por padrão, como você viu lá no vídeo, também tem Display Block e se ela estiver direto no bar, ela vai pegar a tela toda. Vamos para o exemplo, então, ver o uso da tag Summary. Nós podemos usar o exemplo da última aula, que foi a tag Details. Vou trocar aqui o nome para Summary.html e vou colocar aqui Tag Summary. E veja que dentro desse exemplo, nós temos aqui a tag Details. Ela está com o atributo Open para vir aberto por padrão, mas vamos remover, deixar aqui o uso padrão da tag sem o Open para o conteúdo vir fechado. E apenas o que vai ser exibido dentro dessa nossa tag Details é o que estiver dentro de Summary. No caso aqui, o texto H-Code. Se o usuário clicar no nosso Summary, no nosso Details, na verdade, aí sim vai ser exibido todo o outro conteúdo que estiver dentro da nossa tag Details. A gente pode até copiar aqui e colocar mais um conteúdo para poder visualizar isso. Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, acesse o canal no YouTube da H-Code. E aqui dentro desse YouTube, a gente vai colocar o link https barra barra www.youtube.com barra H-Code Brasil. E aqui a gente pode fechar a nossa tag, tá certo? Então quando eu clicar no Summary, ele tem que exibir esses dois parágrafos para a gente. Vamos testar então no navegador o uso dessa tag. Summary.html Então está lá, só mostra o H-Code, só mostra o conteúdo da nossa tag Summary. Quando eu clico na tag, todo outro conteúdo que estiver dentro dela vai ser exibido, no caso, os nossos dois parágrafos. O parágrafo que explica a fundo o que é a H-Code e também o link para acessar o canal no YouTube da H-Code. Nesse vídeo nós vimos aí o uso da tag Summary e a sua importância. A importância semântica de você não simplesmente usar tags div com JavaScript para exibir um conteúdo oculto, mas utilizar a nova tag do HTML5 Details junto com a tag Summary. A gente continua falando sobre HTML5 no próximo vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag Summary. É uma extensão aí da última aula que nós tivemos sobre a tag VTL. Vamos ver o uso dela nesse vídeo agora. Como você pode ver aí na tela, Summary ela abre e fecha, o que significa que a gente vai ter conteúdo e o seu conteúdo é texto. Então a gente vai colocar ali o texto. Então a gente vai colocar ali o texto.